Aqui está seu novo quarto! Tudo que vocês têm que fazer é pagar! Claro! Aqui está uma esmeralda e um rubi! Isso não é suficiente! Mova-se! Aqui! Um anel de diamante! Ainda não! Um diamante gigante! Uau! Vocês podem ter suas chaves! E suas ferramentas! Bem-vindas à sua nova casa! Meninas! Vamos entrar! Onde nós estamos? Que pesadelo! Esse lugar poderia usar alguma limpeza! Devemos construir uma sala secreta aqui? Vou esboçar um projeto! Precisamos de um lugar para diamante, rubi e eu! Deixe-me ver! Feito! O que vocês acham? Vamos construir um segundo andar para você! A cama será aqui! É realmente confuso! Onde você está indo? Encontrei uma escada! E eu tenho que pegar suprimentos! Eu vou ajudar a limpar! Vamos nos livrar das coisas! Vou te dar uma mão! Vamos começar a construir a moldura! Eu vou trazer mais suprimentos! Quase ir lá! Eles são tão pesados! Parafusos! Vai em frente se você não tem mais nada para fazer! Você segura e eu apertarei os parafusos! Funcionou! Posso tentar? Claro! Elas estão fazendo o seu melhor! Nós conseguimos! Só temos que colocar a moldura onde ela pertence! Mova-se! Por que está fazendo tudo isso? Por que não usa magia de joias? É muito mais fácil! Experimente! Ops! O segundo andar é meu! Esqueça isso! O segundo andar é meu! Pedra, papel e tesoura! É pedra toda vez! Primeira! Ah não! Eu vou parar você! O segundo andar é meu! Que seja! É muito alto aqui em cima! Eu não posso levantar sem ajuda! Eu preciso de um banquinho! Não! O banquinho não está funcionando! É inútil! Diamante! Não fique chateada! Vamos fazer uma escada para você! Feito! Uou! Uma escada de verdade! Algo deu errado! Ah! Você tem que proteger a escada! Feito! Você é tão gentil! Vermelho é minha cor favorita! Repintar a moldura foi uma ótima ideia! E eu vou pintar tudo com o poder da magia! Molecinha! Uou! Hum? Vou precisar de um colchão! Ideias? Muito da mesma cor? Eu preciso de um colchão! Esse colchão é meu! Agora é meu! Devolva! Eu não vou! Fique à vontade! Mas você terá uma surpresa! Au! Esse colchão é super desconfortável! Esmeraldas? Então é por isso! Ah sim! Elas são minhas! Eu vou ter o colchão mais macio! Ah cara! Agora eu não tenho um colchão! Não chore! Você vai ter um colchão também! Um cobertor! Obrigada! O prazer foi meu! Minha cama está pronta! Algo está faltando! Já sei! Exatamente o que eu preciso! Ei! Que tal trocarmos um anel por um véu? Um diamante de verdade? Fechado! Você pode ter o véu! O véu faz um docel lindo! E eu vou adicionar um pouco de luz! Essa iluminação não é suficiente pra mim! Abra o portal! Oi! Eu vou querer um lustre de diamante! Claro! Quem vai pagar? Isso é suficiente para dez lustres! Eu estou rico! Ótimo! Perfeito! Uou! Eu também poderia ter um lustre! Portal! De novo? Aqui! Por que eu precisaria de papel higiênico? Aqui! Estou cansado de portais! Ela realmente precisa de ajuda! Por quê? Não há mais diamantes! Eu preciso disso! Você pode tê-lo! Obrigada! Obrigada! Isso é pra você! Uou! Obrigada, diamante! Essa luminária é maravilhosa! Meu prazer! Como fazer uma luminária de esmeraldas? Feitiço de crescimento! Ele fez o truque! Uou! Eu também quero cultivar uma luminária de rubi! Rubi, vire uma lâmpada! Ah, não! Ele fracassou! Não se preocupe! Vamos decorar a parede ao lado da cama! Vamos lá! O que elas estão aprontando? É mais seguro quando você tem um martelo! Tão barulhento! Eu consigo me concentrar! Tudo isso vai acabar! Terminamos com a parede! Badabim, badabum! Temos um microfone! Eu amo cantar também! Entre na fila! Isso é insuportável! Preciso de uma cortina para bloquear o barulho! Agora eu posso ler em paz! Vamos cantar juntas! Meninas! Onde é que elas foram? Eu estava tentando mostrar meu quarto! Surpresa! Fantástico! Volta da rubi! Vamos ver o que ela tem! Isso não! Mas eu gosto desse brilho labial! Rubi está chegando! Temos que nos esconder! Pessoal! No que diamante se transformou? Um perfume? Um anel? Ou um abacaxi? Comente abaixo! Minha cama está limpa e agradável agora! Diamante! Você estragou minha cama! Por favor, levante-se! Rubi, olhe pra isso! Lá vai você de novo! Ela não gostou da planta! Estou muito estressada! Eu preciso bloquear convidados indesejados! Vamos se sentar! Pare! Olhe pra isso! Desculpe! As estalagmites cresceram sozinhas! Uma mensagem! É o aniversário da minha amiga! É o aniversário dela! Eu vejo! É o aniversário dela! Tenho que arrumar um presente! Feliz aniversário, meninas! Uou! Presentes! Uau! Uma almofada de rubi! Uma almofada de esmeralda! Uma almofada de diamante! É a melhor! Minha almofada é a mais confortável! Você pertence aqui! Mas onde devo guardar tudo isso? Já sei! Eu preciso de uma prateleira! Todas as minhas coisas favoritas vão caber nela! E minhas coisas! E as minhas? E a audácia? Eu tenho uma ideia! Não tão rápido! Vocês têm que pagar pelo armazenamento primeiro! Ok! Pronto! Leve de volta! Eu preciso da minha própria prateleira! Hum! Eu vou decorá-lo um pouco! Uau! Eu vou ter minha própria prateleira também! Minha prateleira também será decorada com esmeraldas! Uou! Que porta-retrato incrível! Está coberto de pedras preciosas! É meu! Não! É meu! A maior joia é a nossa amizade!